Tirar um único RG já dá um certo trabalho. Imagina quatro de uma vez. Foi isso que a Raqueline veio fazer, emitir os documentos de identidade dela e dos três filhos. Para sair com as três crianças é muito difícil. Aí só estava agendado os três. Aí eu precisava tirar a minha identidade. Estava arrasurada e agora eles me deram a oportunidade de tirar a minha. Eu achei muito melhor, muito melhor mesmo, de ter esse espaço aqui, entendeu? Ela nem precisou ir até a Polícia Civil para fazer isso. Procurou um dos postos de atendimento da Estação Cidadania. São oito postos que funcionam em Belém, Santarém, Marabá, Ananindewa e Parauapebas. Aqui nesta unidade, no Shopping Pátio Belém, existem 14 instituições parceiras que oferecem os mais variados serviços. Aqui eles podem resolver diversos problemas em um só lugar. A gente pode encontrar o DETRAN, o EMOPA, a Defensoria Pública, a CEMOB, a JUSSEPA, COSAMPA, IGPREV, Carteira de Trabalho, Polícia Civil, Seguro Desemprego, Cadastro Desemprego e SEFIM. Os postos da Estação Cidadania são uma opção a mais para quem busca serviços públicos que eram feitos exclusivamente nos órgãos. E o que é bom para evitar o chá de cadeira, também é ótimo para dar uma injeção na economia. E para quem já fez uma boa ação no dia, o passeio pelo Shopping não faz mal a ninguém, né Patrícia? É um espaço importante porque ele fica concentrado no centro, então tem como a gente que, por exemplo, eu que moro no bairro do Guamara, tem mais acessibilidade para vir e para doar, né? E ainda tem a chance de dar uma voltinha depois, né? É verdade, aproveitar as lojas e dar um passeio. É verdade, aproveitar as lojas e dar um passeio. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL